Música Olha, eu acho que a Campus tem tantos pontos positivos, talvez seja difícil colocar um só, né? Mas eu acho que para a cidade de São Paulo é uma oportunidade de preencher o calendário de eventos, no mês de janeiro, princípio de fevereiro, onde essa cidade que tem tantos eventos durante o ano, não tinha nenhum evento desse porte. Então para a cidade de São Paulo é a oportunidade de não só ser a cidade da inovação, como ter um grande evento num período que não existia um evento desse porte. Eu acho que para os jovens é a oportunidade de ter toda essa rede, toda essa banda larga, toda a possibilidade de você compartilhar com outras pessoas, trocar experiências, intercambiar opiniões e também ter a oportunidade de mostrar aquilo que você está fazendo. E para nós, da Telefônica Vivo, é uma grande oportunidade de mostrar toda a qualidade do nosso serviço, como a empresa é inovadora, como a empresa apoia tudo que pode desenvolver, pode levar a ter uma sociedade mais conectada, sendo a opção para todo mundo em qualquer lugar do Brasil. Então eu acho que tem muitas e muitas coisas positivas, seria difícil dizer uma. Mas se a gente fosse falar de uma só, aqui é o lugar da inovação, aqui é o lugar onde se criam grandes ideias, que vão ser grandes projetos, que vão ser grandes empreendimentos, que vão ser grandes empresas. Eu acho que o que é legal destacar é a energia desse evento, né? Eu acho que a gente, quando entra aqui, percebe que todas as pessoas estão a fim de poder interagir, compartilhar, poder transformar alguma coisa que está fazendo. E eu acho que é daí que sai o maior aspecto positivo quando você entra aqui dentro. Exatamente a energia que sai das pessoas que estão aqui nesse ambiente enorme. Olha, nós na companhia temos a ideia de sempre trabalhar muito com qualidade e com inovação. Esses são os dois pilares que mantêm a nossa companhia sempre atuando. E quando a gente chega aqui nesse evento, a gente consegue unir as duas coisas, né? E consegue unir as duas coisas, mostrando para a população, mostrando para a juventude, mostrando para a sociedade que é possível ter bons serviços, que esses serviços podem ser inovadores, que esses serviços podem estar em todas as partes do Brasil. E para nós é uma honra muito grande ter a oportunidade de ser o patrocinador principal desse evento. Nós acreditamos nele desde o primeiro ano, desde 2008, quando nós tivemos a oportunidade de trazer o campus Partos para o Brasil. E hoje ele é uma realidade e nos deixa extremamente felizes, extremamente satisfeitos que ele seja reconhecido pelos brasileiros como o grande evento da internet no Brasil.